O Equador tem 16, o Paraguai tem 16, a Venezuela tem 12, a Venezuela estaria por exemplo na repescagem, a Bolívia também tem 12, já estaria fora da Copa, o Peru tem 7 e o Chile tem 6, acho que o Peru e o Chile já era né? Já era, eu acredito que já era, nunca o senhor mais. Exatamente, então vamos lá, quem estaria classificado hoje para a Copa é o Argentina, Uruguai, Colômbia, Brasil, Equador e Paraguai, é isso? É isso. Muito bem, vamos lá, vamos ter a 12ª rodada, é isso? 12ª rodada, então nós teremos a partir de amanhã, todos os jogos amanhã na verdade, tá bom? Então teremos amanhã Bolívia e Paraguai, às 5 horas da tarde, Colômbia e Equador às 8 da noite, Argentina e Peru às 21 horas, Chile e Venezuela também às 21 horas, e por fim o Brasil e Uruguai vai ser às 21h45, no horarinho da Globo né? Ou seja, para ser depois da novela, tá? Em 21h45 nós temos Brasil e Uruguai jogando aqui no Brasil, tá bom? Então o jogo vai ser na Arena Fontenova, que fica ali, justamente então, na Bahia, em Salvador, tá bom? Para todo mundo. Olha, lembrando que essa semana nós temos o Campeonato Brasileiro voltando agora no dia 20, na quarta-feira. Isso, só na quarta-feira que vem. É, não é nessa quarta-feira? Não, não é nessa quarta-feira, não é nessa quarta-feira. É, não é nessa quarta-feira.